Não importa a luta que você passou nesta parte, neste dia, nesta semana Não irmão, o importa é que você venha e adore ao Senhor, sabe por que irmão? Porque através da minha e da tua adoração, o meu adversário diz Olha, ela está na prova, ela está na luta, mas ela está adorando, ela está exaltando Então irmão, é na adoração, é na humilhação, é que nós recebemos a nossa vitória Eu agradeço a oportunidade enorme